E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Nilson Gomes e hoje vou estar mostrando pra vocês um novo projeto que a gente está bolando que é de uma casa pra quem não me conhece, eu postei alguns vídeos referente ao projeto da nossa casa do nosso apartamento que a gente fez os móveis de toda a casa e muita gente não acreditou mas aí eu não me importo muito com isso o que importa é que eu postei e muita gente gostou e é mais servindo como incentivo pra que você também possa fazer os seus caso você queira, se não contrata um profissional e ele agiliza o processo pra vocês mas enfim, aqui é um projeto da nossa casa, a nova casa, que a gente está se mudando em breve e aqui vamos colocar uma casa de madeira construir uma casa de madeira com uma fundação de concreto em bloco esse projeto a gente está montando juntamente com o meu amigo o Diego Eka que ele é técnico em edificações então ele está dando uma ajuda pra nós vai dar uma ajuda pra gente pra poder fazer a fundação e dar uma assessoria mas na maioria aqui também a gente equibolou esse projeto aqui pra servir como assim as nossas necessidades então se você for ver aqui tem lavanderia que aqui no nosso apartamento é meio apertado então vou fazer uma lavanderia aqui uma dispensa aqui e é uma casa pequena de 80 metros quadrados mas bem confortável aí se for ver então antes a gente projetava pelo pelo pente todos os móveis foram projetados pelo pente e hoje em dia a gente achou o SketchUp que é um aplicativo super da hora então quem quiser acompanhar aí o projeto dessa casa em breve que a gente vai tirar do papel e botar em prática porque a gente vai construir ela nós mesmos eu vou estar postando vídeos mostrando passo a passo da construção que essa casa vai ser toda em madeira estilo woodframe então vai ser uma construção bem diferente e bem bacana tipo aquelas casas americanas né se você for ver é nesse estilo então fiquem de olho se inscrevam no canal e curtam aí esse vídeo e outros mais aí do meu canal caso você queira um incentivo aí beleza pessoal um grande abraço e até mais é isso O que é isso?